e o dia dos namorados está chegando empreendedores olá empreendedores bem vindo a mais um vídeo do mova-se empreendedor dias namorados tá aí ó daqui a 20 dias mais ou menos que tipo de estratégia você pode fazer na sua empresa para melhorar as vendas em independente do ramo de atividade pode ser um restaurante uma loja de roupas uma loja de presentes né todo o ramo de atividade de alguma forma pode aproveitar essa data tão famosa e tão comemorada que é o dia dos namorados vamos falar um pouquinho dessas estratégias então em primeiro lugar é conhecer seu público-alvo quem é que compra na minha empresa como é que eu posso trabalhar a data do dia dos namorados né para que esse público seja engajada né para que esse público aproveite as minhas estratégias para comprar o seu presente o seu serviço etc e tal então é conheça muito bem seu público idade status de relacionamento quantas pessoas têm que namoram por exemplo que são clientes frequentes da sua loja né que tipo de de promoção de marketing de impacto você pode causar nesses clientes só conhecendo bem seu público para você criar estratégia certa tá bom a segunda estratégia bacana aqui ó promoções atrativas né às vezes a gente costuma fazer promoção daquele que está empatado daquilo que não vende que não vendeu no ano passado não isso não é uma boa estratégia de promoção aliás promoção tem que ser feito muito pouco com pontualidade com uma estratégia para não desagregar a sua marca né seu produto tem até vídeo sobre isso aqui no canal é para parar de fazer promoção mas o dia dos namorados merece né merece um bom desconto um bom combo é uma boa uma boa atratividade né através de uma promoção promoção não é só por o preço lá embaixo né promoção pode ser de condição de pagamento promoção pode ser de combos né onde você pode tantas tantos produtos você tem um desconto tem um grátis pode ser um brinde tá pode ser é algum tipo de recompensa né então são várias estratégias promocionais promoção não é só por o preço da 20% desconto e deixar rolar né tem que ter aí uma estratégia por trás disso e tem várias formas de promoção tá bom uma terceira dica para você aí ó invista nas campanhas de marketing para divulgar seu dia dos namorados use a bus das redes sociais começa a trabalhar antes dia primeiro de junho agora já tem que tá tudo pronto aí para você mandar bala na sua campanha né então procure trabalhar as redes sociais com essa estratégia que você criar procure trabalhar também a mídia offline né rádio outdoor tv panfletos tudo que ainda funciona muito bem né dentro de uma estratégia bem elaborada dentro de uma promoção bem pensada tudo isso vai funcionar e não adianta fazer promoção e por na vitrine é importante que essa estratégia que a gente crie para uma data como essa do dia dos namorados né que ela seja é divulgada que as pessoas conheçam essa estratégia senão não vai adiantar muito né só por na vitrine ou só trabalhar ali no na um postzinho na rede social não vai fazer muito efeito então se você é um é um restaurante por exemplo é o dia de aproveitar fazer um carne a especial uma decoração bacana na mesa ambiente é um bar também se você tem uma loja de roupa e sapatos etc é a hora de trabalhar né esse público público para que a sua loja seja o lugar para ele comprar o presente essa é uma hora que todo mundo vai comprar né até os casados aproveitam o dia dos namorados então aproveite aí faça uma boa campanha divulgue muito bem a sua estratégia sua promoção para que as pessoas saibam tá uma outra bacana é uma outra questão bacana também para a gente fazer é trabalhar a questão da experiência né a experiência hoje é tudo dentro do varejo dentro de um negócio o que que é a experiência como eu disse o restaurante que o dia dos namorados tem que estar decorado tem que ter a velhinha tem que ter coraçãozinha tem que ter as flores tem que ter uma decoração é a altura da data né é importante criar essa experiência com uma boa música uma música ao vivo de repente né mesmo uma loja uma loja pode ter uma música ao vivo especial pode ter um café da tarde pode ter né algum tipo de brinde ou recompensa para a pessoa levar para o namorado ou para a namorada então tudo isso faz parte desse contexto do dia para a gente não ficar só na promoçãozinha compra isso daí aquilo tanto sendo desconto não temos que pensar mais pensar mais no nosso cliente pensar mais na experiência dele quando entra na nossa empresa é isso que vai fazer a diferença né não é o preço o preço é um dos últimos quesitos por incrível que pareça tá bom outra questão bacana uma última dica para vocês é fazer parcerias parcerias estratégicas então se eu tenho uma loja de roupa posso fazer uma parceria com a loja de calçados uma loja de joias né de bilaterias se eu tenho um restaurante eu posso fazer uma uma parceria com a floricultura fazer algum tipo de ação né se eu tenho um bar eu posso fazer uma parceria com algum fornecedor de drinks de coquetéis então procure trazer né agregar valor aquilo que você tá vendendo seja um produto ou serviço agregue valor traga é parceiros para um evento como esse para uma data como essa e não só no dia demorados em qualquer data do ano é importante trabalhar com parceiros se você tem uma loja de roupas por exemplo você pode ter uma parceria com alguma vendedora de produtos de sex shop você pode ter parceria com loja de perfume a loja de perfume pode ter parceria com a loja de lingerie ou seja você vai fazendo um mix aí de parceiros engrossando esse caldo né aumentando essa experiência e trabalhando realmente o seu cliente procura numa data como essa que é o que um bom produto de qualidade lançamento novidade uma boa experiência de compra uma boa condição de pagamento um bom atendimento acima de tudo e por último preço né então invista naquilo que vai te fazer lucrar mais e vender mais tá bom então fica essas dicas aí para o dia dos namorados e se você quiser receber isso muito mais conteúdo já se inscreve aqui no nosso canal deixe seu joinha se você gostou dessas dicas e também para fazer parte da nossa comunidade de empreendedores acesse movasse empreendedor.com.br faça seu cadastro e mova-se com a gente